Eu vou te dar um exemplo de reprodutor, que é o que o pessoal mais me questiona. Ah, mas é caro o reprodutor. Eu pergunto, o que é caro para você? Não, porque veja bem o seguinte, eu tenho três porquinhas, como é que eu vou pagar 4 mil, 5 mil, 8 mil de um reprodutor? Eu digo, realmente, aí você tem razão. Mas você sabe qual é o potencial de produção dele? Se você usar no processo simples de monta natural, ele vai atender 20 fêmeas. Se ele atender 20 fêmeas com 2.3 partos, dependendo do tipo de matriz, ele vai ter, no ano, entre 450 a 500 filhos, ele vai gerar. Que ele responde por 50%. É paulado, hein? É muita coisa. Então, por que ele é caro, se ele é utilizado nessa proporção, que esse reprodutor consiga transferir para os filhos dele, diríamos, não vamos pôr 5 quilos, ponha só 2. E que seja só 450. São 900 quilos. Por ano. Ele fica 3, 4 anos na granja. Que ele fique 3. Eu estou colocando tudo o mínimo, o pior dos piores. 450 vezes 2, deu 1. 30 mil, 27 mil, 30 mil. Só de... Eu estou colocando assim, ó. Só a vantagem, porque o... Quilo a mais. Só de quilo a mais, é. Eu estou jogando 10 reais o quilo, certo? É mais ou menos isso? Sim. Não, diríamos o animal de abate, que normalmente é considerado a preço do mercado, é um pouco menos. Diríamos aí 7 reais, entre 7 e 8. É que eu estou colocando a preço do leitãozinho, que mais ou menos... Não, é... Se ele for vender o leitão... 25 quilos, 10 reais. Ele está vendendo 250, que é aquilo lá, né? Sim. Agora, se ele só tem duas matrizes... Aí não vai... Aí a culpa não é do leitão, não é do cachaça. Aí, viu, ele está arrumando culpado. É. Que é o que a maioria faz. Normalmente, se você pedir para o nosso pessoal que atende a parte técnica, que dá assistência, normalmente, o produtor, na sua maioria, ele quer arrumar o culpado. A culpa é da genética ou da nutrição. E não é por aí. Não é querer se esquivar. Tem que dar a culpa para quem tem. Se ele não fizer o dever de casa, não vai dar certo. É, não adianta. E é muito óbvio. Se você está comprando um animal que atende 20 matrizes, e você tem duas, o errado está você, ué. Então, não tem sentido, né? Agora, se você quer melhorar as coisas, eu acho que isso aí não é preço, é valor, né? Valor. É uma coisa diferente da outra, né? Não adianta você querer pagar num animal de genética trabalhada, com seleção de muitos anos, querer pagar preço de porco comum. Isso aí também, tanto em bovino quanto ovino, é o mesmo pensamento. E a outra coisa. Obrigado.